Olá amigos, como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais nova série do canal do jogo Alice Madness Returns Que é um jogo que foi muito pedido por vocês e que eu sempre quis jogar, mas nunca tinha pegado pra jogar E aproveitar que a gente tá numa onda de poucos lançamentos bons e por que não trazer pro canal? Não sei se vai ser a nova série da 6, talvez seja a série da 6, talvez varia aí nos horários Depende de quantos lançamentos tiver nesses próximos dias, que tem pelo menos dois que eu pretendo trazer pro canal E é um jogo que é da Alice no País das Maravilhas, só que bizarro, pacas assim, tipo, tem sangue, tem... Vocês já viram, a Alice é escrita com uma faca, velho Eu não sei bem da história, não sou a melhor pessoa pra falar porque eu nunca joguei Mas eu sei que é bem bizarro, é bem forte assim e... A mídia fala muito bem, vocês falaram muito bem, então eu resolvi jogar Então sem mais delongas, vamos dar aquele enter maroto Alan, 0-0 de jogo e vamos ver o que vai rolar, né gente Eu sou Alice com sanguinho ou suquinho de goiaba Olhinho verdinho e cabelos sedosos ao vento, meus olhos sempre atentos aos seus movimentos Lindo, vamos lá, novo jogo, tinha uma língua ali atrás, normal, né, pra não passar raiva Tá tudo ok aqui Visão vertical, mano, pelo amor de Deus, é quem que inverte a visão, mano? Não fode comigo Um segredo, isso é segredo... Ah, o jogo está em português, está traduzido pela tribo dos renegados Que talvez hoje seja a atual tribo gamer, eu não sei, velho Enfim, não manjo Mas obrigado a eles por traduzirem, né, velho Que sempre ajuda a pacas nós aqui Tem uma chave linda Que é um pêndulo, na verdade São várias chaves Vem agora, Alice, é só um sonho Não é um sonho, é uma memória E isso me faz me sentir Agora, foco, espera Você está flotando de novo Pelo menos Um cifre Relax Que caralhos Que lindo, teu pelinho, amigo É o primeiro link na cadeia de esquecimento O que está acontecendo? Você está louco? Eu não estou louco Rapido Isso não é certo O que ele está fazendo? Há alguma coisa errada Há alguma coisa errada? Robô! Oh, não! O que? Não se torne, Alice Deixe o novo Wonderland emergir Colustão Corrupção Ele está me matando O Wonderland está destruído Minha mente está em ruas Não se torne, Alice Não se torne, Alice Blocar aquele sonho Acontece No som 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 Gente me tornam. O que eu posso... Lembre-se de outras coisas. Eu quero esquecer quem escolhe estar em casa, em prisão por suas lembranças de problemas. Eu vou te liberar, Alice. Lembre-se é uma cursa mais frequentemente que uma bênção. Então você disse muitas vezes e... E eu vou dizer novamente que o passado deve ser pagado. Agora, antes da nossa próxima sessão, coloque essas pílulas da nossa Universidade de Câmara. Muito bem, doctor. Agora, Charlie, seu pai foi preso por matar sua mãe que te derrubou. Vamos esquecer disso, não? O passado está morto, Charlie. Igual a tua mãe. Desculpa, amigo. Caramba! Sou uma Alice gótica, velho. Como eu ando? O passado está morto, Charlie. Alice não quer andar. Alice, pode andar, Alice. Alice! Pronto, gente. Os controles tinha... Tinha resetado por algum motivo. Então agora... Mano, o jogo... Para um jogo velho, eu nem sei de que ano é. Ah, o Wally está te briscando, meu amigo. Vista a calça, porra! Ficar lá na frente de uma menina, de uma Lady. Lady Gaga, não pense nisso. Minhas histórias para as crianças são frutos estranhos. Seus desenhos mostram partes da minha mente. Que linda, Alice. Que linda. Adoro quando você fala isso. T para entrar no modo de câmera em primeira pessoa... Tá bom, né, velho? Não. Beleza. Doutor, você está certo? Ainda está louca? Amigo, louca não, velho. Eu não sou louca, velho. Eu sou louca, velho. Eu sou linda. Eu mereço minhas minhas peças. Pelo menos essa porra, velho. Não, porra. Se eu sou louca, eu sei. Eu não quero crianças feias perto de mim, não, mano. C. Jornal Notícias Ilustradas se alimenta com apetite insaccial por desordem doméstica e desastres industrial. Fogo em fárrica de fósforos. Seis meses aparecidas. Digo alguma coisa mais previsível. O mundo enlouqueceu. Eu sei. Como é que eu saio daqui? C. Tenho anos no Lulimam. C. Oh, mamãe, nossa relação. Ela é um alôminante. C. O Sr. Payne não sabia de como humilde um casa poderia ser. Se não para minhas desenhos e fotografias, isso poderia passar por minha casa no asylums. E aí gente, que que tá rolando aqui nessa cidade? Olha que bonito, mano. Onde é que é a farmácia, senhor? O senhor viu a farmácia pro pai aqui? Eu adoro um boquerini, mano. E um boquetini... Hã? Que que você falou? Gatinho, vem aqui, caralho. O gato ganda sem mexer as pernas, velho. Adoro isso. Tá, carne ali, vende carne. Eu não quero carne. Eu quero... Olá, puss. Puss, puss, puss. Não se preocupe. Ai, gente. Vamos seguir o gatinho. Ele tá me chamando. Ele quer ser meu amiguinho. Oi. Ai, que lindo. Ele pulou. Onde você tá me levando, seu filho da puta? Ah, ele tá ali. Vem cá, seu lindo. Ai, meu Deus. Ele quer que eu siga ele. Ele tem um relógio passando. Ah, não. É que tá salvando o jogo. Cadê o gato? Sem trocar fralda, o melhor que o Dark também dá pros órfãos. Calma. Caralho, mano. Que mundo bizarro esse negócio, velho. Bem Dark, né? E eu tô seguindo o gato aqui, velho. Não sei porquê, mas eu tô seguindo... Parece que seguindo as pernas furas em um lugar escuro se tornou um hábito. Eu espero que seja um vice. Não, Alice. Eu só espero que eu ache o gato que eu já perdi ele, velho. Cadê o gato, mano? Pois é, eu perdi o gato já. Olha o olhão dela, velho. Ai, que caralho! Gente, que porra é essa? Caralho, amiga. Você é mais cia que os coelhos, porra. Eu quero mais. Vamos mais de uma vez, não é? Nossa, não é? Nossa, não é? Que sorte. Dois em tantos meses. Você está em sua casa? Você parece frasso, querida. Não está bem? Não, realmente. Venha para casa, então, e veja os meus pígeons. Maravilhos. Como você? Eu não acredito. A nossa última visita me custou de poucos lindos e não me levou. Eu me lembro de onde você chegou o gato. Eu tenho que. Eu tenho que vergonha. Ela me custou como um chistão, bem antes de suas orelhas. 10 anos no Rutledge Asylum, que custou todo mundo. Dr. Bombay não vai fazer melhor. Ainda está me levando suas perguntas. O fogo, sua memória. Eu mereço consideração, não é? Quem encontrou suas novas roupas? Quem trouxe ela um lugar? A Bombay? Onde está ela, sem eu? Na rua, vendendo sua roupa de trás. Não parece como um pígeon, mas. Ela se encarregou o seu lindos ou dois. Mas eu sei o que custou mais do que isso. Você mantém seu segredo, não é? Ela disse que tudo morreu em conta de minha conta. Eu não consegui salvar você. Eu lhe disse que minha silência está vendida. Eu sou uma boa forma, realmente. Não é como sua mamãe, aquela garota. Ou aquele advogado que o Radcliffe pegou uma garota estúpida. Precisa de dinheiro. Ela ameaçou ela. Eu falo da copa se ela não fizer uma donação para minha guarda. Ela gritando e vai na cabeça. Ela não lembra seu nome. O que eu ouvi. Olha o cabelo dela. Olha o cabelo dela. O cabelo, hahaha! Alexie! Alexie, você está bem, velho? Ai, não tá muito bem. Ben você quer que eu veja suas pomba periquita? Um galinha é realmente uma galinha, mas as avens não parecem se importar. Ah, mano, porra, velho. A mina é criapomba, velho. Olha que caralho, que bonito. Velho, esse jogo é bonito. Bem bonito, senhora. Nossa, Witless, você quer me ajudar a me enviar de volta ao assínio? Eu não diria nada. Eu tenho uma primeira que você poderia fotografar. Precisa de beber. Você não precisa de um assínio. Você não precisa de um assínio. Você tem feito isso. Foi uma aventura. Você pode me ajudar? Eu acho que esse é o maior problema. Cara, ela virou emo gótica Mais do que já era Cês viram? Ela ficou... Ela se libertou da vida Colete dentes para melhorar suas armas Olha aí, mudou de roupa, virou gótica, velho Que porra é essa, Alice? Por que cê virou gótica, velho? Ainda menstruou na roupa E tem um negócio de cavalo Alice Alice Parece que o jogo virou, não é mesmo? Ela virou gótica Com um monte de símbolo satânico ali nos bolsos, velho Muito afetante Mas eu estou fora da Pris Ou seja, o que ela se tornou Pelo menos o lugar que eu saí É um pouco familiar Ah, ela está na terra do nunca É Wonderland Há tempo também, Alice Países maravilhosas no caso, né? Não é na terra do nunca Não tenta me burlar, eu estou muito na ponta Perfeito Quando você não está na ponta, você está tomando muito espaço O lugar tem sangue no dente, velho Você não vai ter nenhuma ajuda Mas você sabe que eu posso ser Eu me preocupo Quando necessário, muito obrigado Eu esperava escapar de tudo isso Abandonar essa esperança Uma nova lei reina nesta terra, Alice É uma justiça muito ruim Nós estamos em risco aqui Você, seja no seu guarda Tá bom, né? Vale das lágrimas Ai, ó Já virou Já tá chorando, né, velho Já mal virou emo Já tá chorando No vale das lágrimas, velho Que porra é essa? Oh, mano, mas esse jogo É bonitinho É bonitinho Pra um jogo, velho Ah, beleza Tem uma vaca Que parece um passarinho Mas na verdade é tamarindo Eita, quase subi na vaca, mano Ah, enfim, né, velho Vamos continuar aqui nessa vida De Alice Você é pra recuperar a memória Ai, Alice, você pula Pensou no espaço pra pular Eu me lembro, gente Eu me lembro Meu Deus Tem dominó Pule, Alice Pule, Alice Ai, ela tá chorando Ai, o rodopio Legal, mano Nossa, adorei, velho Como é que eu rodopio? Onde é que eu vou agora? Quase secar, Alice Nossa, que legal ver essa cachoeira Ô, amigo, eu já sei como é que rodopio, tá? Pode parar com isso Quem que era aquele gnomo? Ah, mais uma lembrança Se você sair daquela mesa de novo, Alice Eu vou expirar Olha o cabelão dela, velho Cabelo dela, pelo menos ela lavou, né, mano Olha Olha o cabelo sedoso Que lindo Eita, caralho Tá bom É cogumelo do Mario É, calma, calma Tem mais uma menor aqui, Alice Será que esse é o cogumelo da Lameria Mercallia? Como é que eu entro nessa porra aqui? Gente, tem uma maçaneta aqui Uma fechadura Eu quero entrar Alguém me bota pra dentro Tá, ninguém quer me botar pra dentro Uma pena É uma bela pena E aí, o que tem pra cá? Me beba Hum Será? Maniga, é pra beber, não é pra tomar banho, velho Ah, agora eu posso entrar naquele buracão, mano Ah, maravilha Segura o controle esquerdo O que é controle Ah, tá Não dá pra eu voltar lá pra cima, velho Tinha um buracão lá Acho que não dá Que é uma pena Pô O que é isso aqui? Como pequena ela se tornou 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 Aí, agora sim eu consigo entrar aqui Alice Vamos crescer, amiga Cresce Isso Ih, mano O que que tá pegando aqui? Eita, caralho Que porra é essa? Quebrei alguma coisa Não fui eu, hein, gente Quebrei nada aqui Pra onde eu vou? Ah, tem mais um buraquinho pra eu me esconder, mano Pô, vou ter que ficar entrando em buraco agora, Alice? Vamos ter que ficar entrando em buraquinho, Alice? Parou com isso, né, Alice? Alice, faz esse favor pro pai Aí, ah, tô coletando Ah, é dente que eu tenho que pegar Será que ela é dentista? Meu Deus do céu, onde é que eu vim parar? Ah, no escorregador Que lindo! Pega o dente Calma, Alice, cuidado Aí Com calma, com calma Aí, dente do ouro Isso Calma Três Mais três Cara É que eu não peguei aquilo, eu não sei, mano Peguei todos os dentes possíveis Meu Deus, que era um rio de sangue Isso não é bacana Caralho, Alice Puta que pariu Que caralho é isso, mano? É um dragão? É um dragão? Nossa, eu vou pegar a facosa Nossa, eu vou pegar a facosa Eu não vim aqui procurando um combate Realmente? Isso é um desculpa Uma certa está procurando você Caraca, eu vou poder dar facada, mano Você conseguiu a lâmina Vorpal Vorpal Blade Dá pra dar facada Espera a Vorpal causa danos mais rápidos aos inimigos em curta distância Caraca, eu não posso dar facada agora Eu posso me cortar? Não? Ah Bom, mano, qual o sentido de ser emo? Se eu não posso me cortar, velho Não faz sentido Eita porra, que que é isso? Eu viro mariposa, borboleta Pelo menos dá pra eu quebrar os caracóis Pegar uns dentão aqui pro pai Pra tia, né? Pra tia Alice No País das Maravilhas Vamos quebrar uns caracol C Tá, por que que tá apertando ali, mano? Eu já fui ali, amigo Eu já peguei a lâmina Não tem nada Ah, eu peguei vários dentes aqui, mano Já tem uma arcada dentária completa Inclusive Ai, meu Deus Por que que tá duro? Ai, caralho Sabia que ia dar merda Ruína insidiosa Que caralho é isso, mano? Aperte caps lock Para focar no inimigo Ah, tem que ficar segurando Pou 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 Falou Sai daqui, bebê Filha da puta Tá, matei Só isso? Ah, não Tem outro Tá bom demais Pra ser verdade, mano Vai, caralho Bebê de merda Eu não vou tomar nem dano Nessa porra, velho Morre 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 Aí Eu tô jogando A pedido de vocês Então Eu tô gostando até agora Tá bem interessante Tá bem dark E eu quero ver o que o jogo tem a nos proporcionar Parece ser um jogo bem interessante O cabelo dela Eu adorei, mano Olha essa porra, velho Meu Deus O cabelo dela é mais liso que o meu, mano What the fuck Enfim Comenta o que acharam Nos vemos no próximo vídeo Até lá Um abraço Falou